Ednei, quer dizer que o torcedor agora vai fazer parte, além de ir para o estádio, ajudar a manter a seleção? Com certeza, eu acho que a ideia é essa. O torcedor sempre cobra que a seleção deve participar do intermunicipal, de campeonatos regionais, mas agora também a gente está pedindo ajuda ao torcedor. Não é só ir no estádio, é contribuir com o sócio-torcedor, é fazer parte, é estar junto conosco nessa campanha de levar a Coitepa mais um título. Eu acho que o participar é importante, mas a ajuda do torcedor também é muito importante. Isso é uma coisa que já está acontecendo no Brasil inteiro com os times de futebol profissional. O torcedor agora se filia, como é que eles devem fazer? Eles devem procurar um diretor da Liga ou até mesmo entrar no site do futeboldecoitep.com ou no estádio, que a nossa sede da Liga Coitepa é o estádio, e chegar lá, se informar, preencher, ler o regulamento e se inscrever e participar. É simplesmente um formulário simples e você se cadastra e está disposto a ajudar o nosso selecionado. Tem a cota mínima, que é R$ 5,00 por mês, tem R$ 10,00 mensal, que é a categoria prata, e o ouro, que é R$ 20,00 mensal, que tem o maior privilégio, entrada de graça, tem direito a camisas, mas o importante é você estar participando. Aliás, Paulo, nós sonhamos isso, acreditando que em um futuro nós não seríamos dependentes do município, e isso é uma regra geral. Então, esse momento que a gente está observando aqui é chamar todos nós para uma responsabilidade, porque é o município coitainse, é também a questão da socialização, é pensar principalmente na base, na ocupação em todos os sentidos. Com certeza, eu sou só secretária, eu sou cidadã coitainse, como cidadã coitainse, e eu quero que as instituições coitainas sejam cada vez mais fortes, para que elas sobrevisam a qualquer gestão que estiver no poder público.